Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou separar o tapetinho da Rosângela lá da Bahia, tá? Esse tapeto vai pra Bahia. Pessoal, eu quis passar aqui pra falar pra você que tá entrando aí no link que eu deixei aí e as pessoas dizem que não entra. Entra sim, tá meu povo? A pessoa mandou uma mensagem pra mim falando que o link expirou. Ó, o link tá expirado, né? Tá expirado nas vendas. Mas o que que acontece? Eu entrei aqui no meu celular, aconteceu isso aí de falar com o link e expirou, né? É, eu acho que é isso. Aí o que que acontece? É porque a sua internet tá fraca. Porque a minha internet tava fraca, eu entrei e tava dando isso, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. É, se você não tem o WhatsApp, você vai apertar no link e não vai dar nada, tá? E se você tem, se você apertar no link, ele vai dar no WhatsApp, tá? Eu tô aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui no meu Facebook, tá vendo aí? Aí, eu posto esse link aqui. Você vai apertar ele, ele vai cair direto na loja, ó. Vai lá, vai aparecer assim, continuar. Se você continuar, vai cair direto no WhatsApp da Nauva, da loja da Nauva, tá? Então, aqui, ó, Rosângela da Bahia. Eu vou separar o tapetinho dela. Tá, meu povo? Esse link, ele tá certinho. Às vezes, a pessoa fala, Nauva, passa o telefone. O telefone é o link. Se você apertar, vai cair no link. Tá bom, pessoal? Então, eu vou separar o tapetinho dela aqui. Então, eu quis passar pra falar pra vocês, tá? Se você apertar, se não dá nada, aí você aperta de novo, tá bom? É o link azul, tá? Porque tem lugar que a gente coloca aí que o link, ele não fica azul. Quando ele não fica azul, ele não entra, né? Bora lá separar o tapetinho dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri